A CIDADE NO BRASIL 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 COMO O SOL COMO O SOL COTANDO AS NUVENS VOCÊ ME ILUMINOU E FOI O MEU PORTO SEGURO E EU QUE ACREDITAVA QUE ESTA HISTÓRIA DE ROMANCE FOSSE COISA DE MOMENTO VAI VOCÊ MOSTROU QUE O MORRAL É UM LANCE É O MAIOR DO SENTIMENTO VOCÊ ME AQUESTOU NO SALÃO DOS SEUS BRAÇOS COMO O MEU CORAÇÃO PERVAÇO POR PEDAÇO E MESMO CONTRA AUGUM ACREDITOU EM MIM EU NUNCA TIVE ALGUÉM QUE ME AMASSE ASSIM VOCÊ ME FEZ MOTAR A VOLTAR POR CIMA ME FEZ RECUPERAR A MINHA ALMA ESTIMA QUANTO MAIS DECISSE COMPORAM E EU TANTO A SÃO DA MINHA VIDA EU TE AMO TANTO VOCÊ ME AQUESTOU NO SALÃO DOS SEUS BRAÇOS ROLOU MEU CORAÇÃO PEDAÇO PEDAÇO E MESMO CONTRA AUGUM ACREDITOU EM MIM EU NUNCA TIVE ALGUÉM QUE ME AMASSE QUE ME AMASSE VOLTAR POR CIMA ME FEZ RECUPERAR A MINHA ALTO ESTIMA QUANDO MAIS PECISER SER CONTRO DO MEU CANTO A SÃO DA MINHA VIDA EU TE AMO TANTO TE AMO TANTO TE AMO TANTO TE AMO TE AMO TANTO 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 Legenda Adriana Zanotto